Programa Jatene Governador. Certeza do Pará seguir em frente. Quanto orgulho é ser lindo De um paloço Tão belo e tão forte De um careto de flores do brilho Do Brasil, sentirela do norte E ao deixar de manter esse brilho Preferimos mil vezes a morte Nascer é o primeiro grande desafio que enfrentamos na vida. Depois, a cada conquista, renascemos. O Pará também tem muitos desafios, mas com o trabalho e participação de todos, renasce na gente a cada dia a certeza de vencer e seguir em frente, juntos. O Pará começa a viver um novo momento. Enquanto o Brasil enfrenta tempos difíceis na economia, o Pará cresce e está entre os seis melhores estados para investimentos. Empresas estão escolhendo o Pará para construir portos, rodovias e ferrovias. É claro que a nossa localização estratégica ajuda. Estamos perto dos grandes mercados, mas ela não é tudo. Esse crescimento é fruto principalmente do trabalho que o governo e o povo do Pará vêm fazendo juntos para reconstruir o nosso estado. Os desafios são grandes, mas não dá para negar o muito que está sendo feito em todas as regiões e em todas as áreas. Veja. O governo está fazendo o maior investimento em infraestrutura da história do estado. São mais de mil quilômetros de estradas sendo reconstruídas em todas as regiões. Na saúde, está implantando mil novos leitos hospitalares com ampliação e construção de hospitais. Criou o Pacto pela Educação para melhorar o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB do Pará, até 2017. Além disso, escolas tecnológicas estão ficando prontas e vão formar os jovens para o mercado de trabalho. Na segurança, ainda há muito a fazer, mas muito vem sendo feito. São dois mil novos policiais nas ruas, delegados em todos os municípios, quase dois mil veículos e armamentos. Novas UIPPs, as unidades integradas do PROPAS e a ampliação do grupamento de resgate aéreo com aeronaves novas. O Pará está reencontrando seu caminho. E para seguir em frente, só há uma certeza. Simão Jatene, que junto com você, vem fazendo tudo isso e vai fazer ainda mais. Minhas amigas e meus amigos, hoje é o dia do nosso primeiro encontro, que marca o começo de uma nova caminhada. E eu fiz questão de iniciar essa nossa conversa aqui nas obras do Novo Abelardo Santos, em Icoraci, porque elas representam muito bem o momento que o Pará está vivendo. O Pará é hoje um estado em obras, um estado em construção, que reencontrou o seu mundo. Um estado em que cada cidadão, você, com o seu imposto, está ajudando a construir. Apesar de todas as dificuldades, e a gente sabe que são muitas, a gente não desiste. E o Pará está melhorando a cada dia e vai melhorar ainda mais. Desafio? Todo mundo tem, todo mundo enfrenta. Mas a gente luta e segue em frente, buscando sempre uma vida melhor. Olha, olha o que a gente está construindo juntos. Na saúde, já fizemos o Jambitar, o Galileu e a Nova Santa Casa. O Regional Leste, em Paragominas. E estamos concluindo os hospitais de Abaitetuba e Barca Arena. E o Oncológico Infantil. Estamos também construindo o Regional de Itaituba e iniciamos o de Castanhal. Formamos a primeira turma de médicos em Santarém. E agora, implantamos o curso de Medicina em Marabá. Reconstruímos estradas e estamos investindo em educação e segurança. Estamos fazendo asfalto na cidade. E trouxemos de volta o cheque moradia e o crédito cidadão. Fizemos as caravanas do Propaz, sobretudo para os que mais precisam. É muito? É. É suficiente? Não. E não é suficiente por uma razão. E uma razão muito simples. Ninguém consegue construir e, às vezes, até reconstruir tudo de uma vez só. Eu sou o primeiro a dizer que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Mas não se pode negar o tanto que já fizemos e o muito que avançamos. As contas do Estado hoje estão em dia. Aumentamos a arrecadação. Tudo para que obras e serviços pudessem ser feitos. Alguns podem até pensar, por que só agora, em época de campanha, que as obras começam a aparecer? Amigas e amigos, a herança de uma administração não se esgota quando começa um novo mandato. Para fazer obras, é preciso ter projeto. Depois, conseguir recursos. E esse foi o nosso primeiro e grande desafio. Mas o que importa agora é que o Brasil reconhece que o Pará está crescendo. E nós queremos seguir em frente. Nada de voltar para trás. Nada de voltar para as velhas práticas políticas que tanto mal já fizeram ao nosso Estado e à nossa gente. Queremos o futuro. Estamos prontos para colocar em prática um ousado projeto de desenvolvimento que vai integrar o Estado e fazer as regiões crescerem juntas. Vamos criar os Centros Regionais de Governo. O embrião dessa ideia começou lá atrás, ainda no nosso primeiro governo, com a construção dos cinco primeiros hospitais regionais. Os Centros Regionais de Governo darão recursos e poder, poder de decisão a todas as regiões do Estado, garantindo a presença e a rapidez nas ações do governo mais perto das pessoas, mais perto de você, minhas amigas e meus amigos. Hoje é o nosso primeiro encontro e eu faço um convite a vocês. Um convite de nos encontrarmos muitas vezes durante essa campanha. Vamos comparar a experiência de cada candidato. Vamos conhecer o que cada um já fez pelo Pará e ver que existe uma grande diferença, muito grande diferença entre falar e fazer. E mudar é fazer, não é falar. Vamos juntos. Vamos juntos fazer o Pará seguir em frente. Vamos juntos fazer mais pelo nosso Estado. Pará. 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 Para não para não para não para não para não para não pára não para não para não pára não pode parar Um quilômetro de estrada meu irmão Com mais asfalto na cidade minha gente Vem com gosto pela educação Já tenha certeza para seguir em frente Vem com tudo faça já tenho eu quero mais Vem com tudo faça já tenho eu quero mais